Imagina você perder o freio porque o profissional errou na hora de verificar a parte de pastilhas e disco. Imagina você bater o veículo ou estragar uma roda, explodir uma roda ali do nada, ou começar a trepidar o freio por conta disso. Vou dar uma dica bem legal que muitos profissionais erram na hora de fazer o freio. E vou dar outras dicas nesse vídeo também para você ficar esperto com o seu carro, para você não ter um problema e ficar sem freio. Beleza? Vamos trabalhar! Então vamos lá pessoal, olha só, esse carro chegou para a gente fazer uma super revisão, e o cliente acabou de comprar esse carro agora, a gente já descobriu várias coisas erradas, mas uma delas, pastilha de freio é nova, show né? Mas basta a pastilha de freio estar nova para falar que o freio está bom? Não pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Esse disco tem uma espessura mínima, vou colocar até na tela para vocês aí, que é de 11, 11 milímetros. O que está acontecendo aqui? Isso é o mínimo, tá? Ele é maior e aí até ele chegar em 11 milímetros, de acordo com o desgaste, você pode continuar usando. Chegou em 11, você tem que trocar o disco, ele já não aceita mais retífica. Eu estou com duas ferramentas aqui para mostrar para vocês. O meu paquímetro, meu paquímetro tem uma abertura maior, porque todo disco ele vai ter esse bilongo aqui, ele vai gastar o disco aqui e aqui vai ficar mais alto. Então o meu paquímetro ele ainda consegue entrar aqui e medir justamente aonde passa a pastilha, que é onde eu falei para vocês, onde tem que ter 11 milímetros. Vou virar aqui, vamos filmar aqui para vocês, olha só quanto está dando, galera. Olha lá, em torno aí de, olha lá, conta lá, falta 8, 9, 10. Então ele está dando 8, já está muito abaixo do que pede. E aqui a gente tem uma outra ferramenta que é o micrômetro, que ele é mais específico ainda para o disco. Porque aqui você consegue ver certinho, deixa eu ver se eu vou dar um foco aqui para vocês, olha. Vamos lá, olha lá. E aí você consegue ver a mesma coisa que eu mostrei ali, só que com milésimos junto aí, né? Então é bem legal você saber isso, porque isso aqui pode provocar um acidente. Olha como ele está fino, só de você bater o olho você já tem uma ideia. Mas se você souber qual é a medida, você pode passar para o seu cliente e ele ter certeza que não vai ter uma dor de cabeça aí para frente. O que acontece com um disco desse aqui? Ele pode empenar e aí ele começa a balançar bastante. Ele pode quebrar, é raro, mas acontece, porque ele já passou do que pode ser o limite mínimo. Então fique esperto, não é só trocar a pastilha. Temos também que olhar a parte do disco, se ele dá uma retífica ou não. Qual que é a espessura mínima? Isso você acha fácil na internet, tá? Você não precisa de muita coisa para você pegar essa informação. E é bem legal você ter as ferramentas corretas para você medir e passar para o cliente aí qual é a espessura mínima, tá? A gente tem até a ferramenta para verificar a espessura mínima do freio da parte das pastilhas. Quanto essa pastilha tem que dar no mínimo? Eu tenho uma ferramentinha aqui, vou até mostrando esse vídeo aqui para vocês também que é bem legal. Pessoal, essa é a ferramenta. É uma lâmina que você consegue ver várias espessuras da pastilha de freio, tá? Aqui mostra 2 milímetros, 3 milímetros, 4, até 12 milímetros. Como é que você utiliza aqui? Como é que você consegue mostrar essa ferramenta aqui para o cliente? A gente já batendo o olho aqui, a gente já tem uma ideia pela experiência da gente. Mas é legal você mostrar para o cliente, ó. Se estiver em vermelho, está na hora, urgente. Está em amarelo, é para ficar de olho, né? O recomendado já é trocar quando tiver 5 milímetros, tá? Então seria essa lâmina aqui. E verde, tá? Show, né? Está 100%. Vamos mostrar aqui nesse carro, como eu falei para vocês, já foi trocada a pastilha. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar a de 8 milímetros, ó. A gente vai encaixar lá e vai olhar se pega na parte da massa da pastilha, tá? O que é a massa da pastilha? Esse pedaço que vocês estão vendo aqui é o ferro da pastilha. Aqui é onde cria o desgaste. Essa peça aqui nunca pode encostar, essa parte de metal nunca pode encostar no disco, porque não lhe risca o disco, tá? Então o que é mais importante aqui é você colocar aqui e verificar dentro da parte da massa da pastilha se está encostando ou não, ó. Então está legal. Se estiver ruim, ó, você vai colocar uma dessa daqui, você vai ver que a pastilha está no final já, né? Vai ter um pouquinho de nada aqui. Outra coisa importante aqui nessa parte aqui do disco de freio. Se eu trocar esse disco de freio e utilizar novamente essa pastilha de freio, vai ficar bom? Pode ficar bom, pode não ficar bom. O que pode acontecer aqui? Pode fazer barulho, porque esse disco de freio já está deformado e ele já deu uma deformada na pastilha também pelo uso. Mesmo que ela seja nova, ela já assentou nesse disco. Então, às vezes você coloca um disco novo aqui e aí ele começa a fazer barulho. Isso tem que ser passado para o cliente, tá? Porque muitas vezes já deformou legal a pastilha, então na hora que você colocar um disco que é mais reto, ele pode ficar pegando em alguns pontos, deformar o disco novo, tá? E fazer barulho também, tá bom? Fica essa dica aí também. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho para vocês sobre o fluido do freio. Vou mostrar como é que está o estado do fluido de freio. Já que nós estamos falando de freio, e é uma das partes mais importantes aí, se o carro der um defeito no fluido de freio, o que pode acontecer? O carro perder o freio. Se ele tiver muita umidade, se estiver numa descida, descendo uma serra, ele esquentar demais. Se você segurar o tempo inteiro ali no freio, ele esquentar muito, tiver umidade, o freio fica borrachudo e você pode perder o freio. Então, é uma parte muito importante que a gente também tem que revisar. E eu vou mostrar aqui nesse palio para vocês, vocês já viram a quantidade de erro aí, vamos mostrar mais um. E eu vou mostrar o freio para vocês com essas duas ferramentas aqui que verificam a umidade, tanto uma quanto a outra. A função das duas é a mesma. Uma é mais bonita, ela mostra mais, ela pega a diferença do DOT 3, DOT 4, DOT 5 e essa aqui, ela já é mais simples, mas as duas funcionam muito bem aí. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente precisa verificar aqui no freio, pessoal? Bom, duas coisas, a umidade que eu falei para vocês e a coloração também. Esse fluido teria que ser transparente, translúcido, você deveria enxergar através dele. Olha a situação, olha como ele está escuro, vamos dar um foco, olha só, acho que aí deu para ver melhor. Ele está muito escuro, ele está muito sujo, então a gente já consegue ver isso aí. Visualmente já teria que ser trocado, mas vamos ver a quantidade de umidade que tem nele. O fluido é uma coisa que ele absorve a umidade do ar e com isso ele vai ficando contaminado e por isso que a gente tem que verificar isso. Se ele ficar muito contaminado, você pode perder o freio quando esquenta, tá bom? Porque ele pode ferver esse fluido, principalmente quando está quente, principalmente não, quando ele estiver quente. Então a caneta funciona como? A gente aperta aqui, você encaixa a caneta lá e a gente está vendo que está verde. Se chegar aqui no amarelo, você já está com uma umidade razoável. Se chegar no vermelho é porque está muito úmido. Vamos de novo, vamos apertar e vamos colocar aí, vamos ver como é que está. Já ficou no vermelho na hora, né? Então a gente já consegue ver de lado o quanto esse fluido está contaminado. Vamos mostrar com outro equipamento? Vamos para essa outra ferramenta aqui, pessoal. Aqui a gente consegue verificar na parte de cima se é DOT 3, DOT 4 ou DOT 5. Então ele verifica por modelo, né? Por especificação do fluido. Então se eu apertar aqui, DOT 4, ele vai verificar a umidade do DOT 4. Se eu apertar aqui, ele vai verificar a umidade do DOT 5, tá? Então nesse caso aqui, qual que é o DOT que usa aqui? Qual que é o fluido que a gente utiliza nesse carro? Na própria tampa, eu quero mostrar aqui para vocês, na própria tampa já fala, tá? Então se você estiver na dúvida, ou está no manual do carro ou na própria tampa do reservatório, já está falando qual que é o DOT que é utilizado, qual é o fluido que está sendo utilizado aí. Essa aqui é a tampinha dele ali, tá bom? Vamos colocar lá? Então vamos lá, pessoal. Coloquei lá, olha que legal. Se a gente falar que esse DOT aqui é um DOT 5, já tem muita umidade para ele. Se eu falar que ele é um DOT 3, está razoável. Se a gente falar que é um DOT 4, também está razoável, tá vendo? Ele é mais preciso na hora que a gente vai fazer o teste, tá? Então nesse caso, ele está até razoável. A gente pode ver, você vê que pela caneta ele já estava acusando que estava horrível. A umidade, mas a gente vê que ele está contaminado. E quando está contaminado com aquela sujeira que vocês estão vendo ali, aí não tem outro jeito. É fazer a substituição desse fluido aí. Trocar ele 100%, né? Sangrar todas as rodas. E se você tiver um scanner dentro da sua oficina, vê se ele tem a função dele abrir. Você vai entrar em ABS e ele vai liberar a bomba do ABS para você tirar o fluido velho que está dentro da bomba também. Então tem alguns scanners que fazem essa função de você abrir a bomba para fazer a circulação do fluido novo por dentro dela. Porque se você fizer uma sangria comum, uma normal, o óleo que está dentro da bomba fica lá. Ele não se movimenta. Ele fica sujo ali, fica parado. Então para você ter uma limpeza completa do sistema, sempre é bom usar o scanner junto na hora da sangria, tá? Quando o seu carro tem ABS, tá bom? É outra dica aí super importante. E como que essas ferramentas conseguem detectar a umidade no fluido de freio? O que que acontece? Toda a umidade passa corrente por ela, né? Se tem muita umidade vai passar mais corrente por ela. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele vai verificar o quanto está passando de um ponto para o outro. Ele vai jogar uma mini corrente aqui e se passar pelo outro lado, ele aumenta a quantidade de luzes aqui. Mais condutividade estiver passando é porque está mais contaminado com líquido. E aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Que tem um ponto para o outro do meio aqui, pessoal, é uma luzinha que é para ajudar a enxergar na hora que você estiver ali mexendo, tá? Você aperta aqui e liga a luz. Mas a gente pode ver aqui, ó, que tem uma ponta aqui e uma ponta aqui. O que ele verifica, condutividade de um lado para o outro, ele vai mostrar aqui no visor. Aqui ele vai ligar as luzinhas, tá? Então funciona dessa maneira. Quanto maior a condutividade, mais umidade tem no sistema. E qual o aplicativo que eu utilizei aqui para verificar quais são as medidas? Eu abaixei o da hiperfreios, tá, pessoal? Então é um dos aplicativos que você pode utilizar aí para verificar espessura mínima da pista, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, dá aquele joinha para a gente. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você gostou. Quais as dores de cabeça que você já teve aí também. É legal, sempre a gente vê aqui, né? Tem muita gente que comenta aqui. A gente aprende muito. Siga a gente lá no Instagram também. Sempre tem novidades lá no Instagram. E vou deixar mais outros dois vídeos no final desse aqui para vocês continuarem nos assistindo. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.